E aí Ah, tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. 10 segundos restantes. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Façam por ele! Destrua tudo! Olha a sua porta! Eu me sinto! Você já fez algo que realmente importava? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escolha é que mantenha o seu controle, cara livre. E ele será sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. Respira-se no começo. Bom, se prepara pro evento principal. Desiste agora e eu pego leve com você. Então, não. Aí, agora, Fisk tem mais medo de Ghana. Curry, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ele tem um jeito no caminho. Lá tem ele! O chefe acaba com a gente! Eu estou no show de fogos? A gente ainda tem muito mais! A diversão está só começando. Isso vai derrubar. Acho que são todos. Tudo limpo. Suba! Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do pano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Tocorro! Alguém! Pessoal, se afaste! É vacuo em seu prédio! Ah! Socorro! Preciso tirar aquela... Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Então, vamos lá! Spider-Man, não dá pra sair, que estamos presos. Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem meus amigos, tá bom? Eu preciso de ajuda. Vai! 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 Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, Capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra entender que ele pouse. Nem seguir se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. T Cuidado! O que é isso? O que é isso? Opa! Cara, como o esquadrão de bombas passou por isso? O que é 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 isso? Você ainda não aprendeu Você ainda não aprendeu